Hoje eu e meu amigo estávamos brigando bastante, então de repente o Sr. Fritura apareceu e algemou eu e meu amigo por 24 horas. E agora não conseguimos sair de perto um do outro, para absolutamente nada. Ah pessoal, o que podemos fazer? Enfim, comenta batatinha nos comentários para ganhar um coraçãozinho e bora assistir o vídeo todo para descobrir o que vai acontecer. Eu já falei pra você cara, batata é muito, mas muito, só centenas de vezes melhor do que pizza, cara. Pelo amor de Deus, cara. Até parece, Nino, você já viu algum personagem de desenho que é uma batata? Olha o batatinho aqui, você está doido, rapaz? Toma aqui, você é tonto. Mas ele não é personagem de desenho. Olha o batatinho. Rapaz, eu mesmo tive pizza, ícone. O que é pizza? Ah, pizza, meu Deus do céu, isso aí é coisa de gente tonta, pelo amor de Deus. Batata é muito melhor. Rapaz, eu não vou ser mais seu amigo. Eu não vou ser mais seu amigo. Eu já vi o pizza de batata. Sai fora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, você é um cara muito chato, pelo amor de Deus. Ah, sai daqui, vai. Ah, sai fora. Você é muito, é muito chato. Ah, que nada, que nada. Você é muito melhor do pizza, você é muito melhor. Oxe, mas que raio foi esse, meu Deus do novo? Vocês estão só me incomodando, viu? Senhor Fritura, o que você está fazendo aqui? Cara, você é muito chato. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou eu, né? Sai fora. O que é isso? O que é que você está jogando aqui? Sai fora. Sai fora, seu esquisito. Oxi. Sai fora, seu esquisito. Não, vocês estão só me perturbando. Eu estou enchendo meu saco com essa palhaçada de briguinha de vocês aí. Quer saber de uma coisa? Eu vou amaldiçoar vocês dois. Como assim, amaldiçoar? Está maluco? Está doido? O que você está falando? Não, não, não. Eu vou amaldiçoar vocês alguma coisa bem simples. Ai, viu? Como assim? O que você está falando? Sai fora daqui. Batatinho, vamos pegar ela na pancada. Eu vou amaldiçoar vocês. A conexão eterna. Ai, 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 meu Deus. Ai, que isso? Ai, meu Deus. Ai, caraca. Ai, 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 ai. Que isso, meu Deus do céu? Ai, ai, ai. O que você está fazendo? Não, não estou fazendo nada, Luan. Que parada que é essa, cara? O senhor Fritura, você não viu? Esse negócio trem que foi aquele. Tem isso na minha mão. Eu nem sei por que eu estou aqui, hein, viu? Eu vou embora, eu vou embora. Não, não, Luan. Quem? Você vai acabar com a gente desse jeito, cara. Para com isso. O que é isso? Ai. Como assim, você vai acabar com a gente? O que é isso que vai acabar com a gente? Vai embora. Vai embora você, então. Cara, o que está acontecendo, meu Deus? Ai, o que que... Ai, meu Deus. Luan. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Mas, aparentemente, a gente está algemado pelo resto da vida, ele falou. Como é que é? É, então, aparentemente, a gente está algemado um ao outro pelo resto da vida toda. Não, mas isso é palhaçada, isso é palhaçada. Isso não existe, Nitro. E eu quero ir embora, não quero ficar com você. Não, não. Ai. Luan, Luan, calma aí, calma, calma, Luan. Calma aí. Vamos, calma, pensar direito. Eu estou levando muito dano quando acontece isso. Espera aí, vem comigo. Eu vou para a minha casa, vem comigo. Vem, vem comigo. Eu também vou para a minha... Ai. Luan, Luan, calma, calma aí. Ó, temos que andar um pouco juntos, pelo menos, tá bom? Vem comigo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Para de você ser chato, você está caminhando. Vem cá. Caminha mais rápido. Vem cá. Você que está muito lento. Agora é você que vai me seguir, vai. Não é negativo, você que me segue. Vem comigo, vem comigo aqui, ó. Vem, eu estou... Eu vou para a minha casa, eu vou para a minha casa. Vou para a minha casa. Ai. Luan. Cara, só fica perto de mim, cara. Eu quero ir para casa, só. Eu quero dormir. Nossa, meu Deus. Eu também quero dormir, Nitro. Então, mas... Não, não, Luan. Cuidado, Luan. Não ando um pouco para trás. Luan. Ó, você vai vir para cá de mim. Não, não, não. Ai. Luan, eu falei. Para com isso, meu Deus do céu. Tá, fecha a porta. Para você. Luan, Luan, pelo amor de Deus. Você não está entendendo que toda vez que a gente sai de perto, a gente vai um para o outro e está algemato? Olha, eu não sei, Luan. A gente pode pensar em algum jeito, sei lá, cortar aqui de alguma maneira, cara. Mas... Para de... Luan, pelo amor de Deus, cara. Você fica perto de mim. Você não tem como ir para a sua casa, não entendeu? Até agora. Não tem uma pizza aqui. Nada. Claro que não. Aqui só tem batata aqui. Mas, ó, deixa eu ver. Tentar cortar aqui, ó. Ah, ah. Mas mesmo assim, Luan, não está indo, cara. Não corta. Ai, meu Deus do céu. Não corta. É, cuidado que é perigoso esse negócio aí, ó. Toma muito cuidado, Luan. Tá, vem comigo. Vamos lá. Ai, eu não sei, cara. O que fazer, meu Deus do céu. A gente que vai para a minha casa, Nito. Vamos embora. Não, não. Calma aí, não. Eu quero dormir, Luan. Eu quero dormir. Nito. Aqui, hein. Ai, tá legal. Eu vou porque eu não quero levar aquele dano. Vamos logo, vai. O que foi? O que você quer fazer na sua casa, na verdade, Luan? Eu quero comer. Tá com fome? Meu Deus do céu, você tá com fome toda hora. Toma umas batatas aqui para você. Eu não quero. Cara, você é chata, hein, Luan. Pelo amor de Deus, hein. Tá, vamos lá. O que você quer na sua casa? Aqui, ó. Perfeito. Não, pensa gostoso, mas batata é melhor, né, batatinho. Mas tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom. Tá, enfim, Luan. Vamos fazer o seguinte aqui agora. A gente tem que pensar de alguma maneira de tirar essas correntes da gente, cara. E eu não sei como fazer isso. Tá. É... Como é que a gente poderia fazer? Eu já sei. O quê? A gente vai... A gente acha o Dr. Fritura. E aí a gente pede para ele tirar. Por favor. Não, eu acho que isso não funcionaria, Luan. Eu não sei se você lembra quem é o Dr. Fritura, Luan, mas ele é um cara muito perverso aqui. Ah, na verdade, eu acho que você nunca encontrou com ele tantas vezes. Você encontrou... Essa é a primeira vez, se eu não me engano, não é? É, lógico. Aquele... Aquele cara é estranho. Então, mas a questão é o quê, Luan? O Dr. Fritura é um cara muito, mas muito perverso. E ele não vai querer tirar essas correntes da gente. A gente vai ter que tirar na marra, na força, contra ele, entendeu? Mas é uma boa ideia, Luan. Você teve uma boa ideia de encontrar aqui o Sr. Fritura. Então... Vamos lá. Eu percebi uma coisa. O que você percebeu? Parece que você é a ponta de corrente. Então, se você ir correndo, assim, ó, pra longe, eu que vou ser teleportado. Então, vai correndo que eu vou ficar parado. Você quer testar isso? É sério? É, eu quero. Vamos lá, vai. Aí, eu falei. Não, não, não. Mas não tá valendo a pena. Não valeu a pena testar. Ai, que dor. Cara, dói muito. Meu Deus do céu. É, mas você é o ponto âncora. Então, ó... Então é você que vai andar pra frente. Tá legal, tá. Mas temos que tomar cuidado, Luan. Ó, sempre olha meus passos e me segue, beleza? Pra gente não se ferrar, tá bom? Cuidado. Olha, eu tive uma ideia, Luan. Se eu não me engano, o seu joca do mercado ali, ele vende algumas coisas pra gente poder brigar contra o Sr. Fritura, sacou? É seu juca? É seu juca, seu joca. Sei lá, também. É um amigo aqui da vizinhança aqui. Tá, vem. Vamos lá, vamos lá, Luan. Cola comigo, meu parceirão. Cuidado, Luan. Você quase se afastou demais, meu amigo. Ó, 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 ó. Ó, você que vai se... Ai, ai, ai! Você é engraçado, hein, Luan? Você é engraçadão, hein? Ai, cara. Vale a pena toda hora. Ai, não vale a pena em nada, Luan. Tá, ó, seu joca? Tá, eu acho que o seu joca, ele tá viajando aqui, mas tudo bem. Tá, ele deixa eu pegar aqui, fiado. Deixa eu pegar e deixar o dinheiro na mesa, né? É o quê? A gente pode pegar e deixar o dinheiro dele na mesa. Então, ó, a gente pode fazer assim, ó. Deixar também, é, é, fiado. Depois a gente paga, entendeu? Tá, deixa eu ver aqui. É, pode ser também. Se eu não me engano, ele guardou em algumas caixas aqui. Ah, é perfeito. Ainda mais que eu não tenho dinheiro. Por quê? Olha só, ele entregou aqui, ó. Tem uma armadura e também temos aqui, ó, espadas. Pode pegar, Luan. Ô, ô, Nitro. Não, eu quero armadura também, né? Só se você falar agora que batata é 300 vezes melhor do que pizza. Não, não, não. Não, eu nunca vou admitir isso. Então, tchau. Eu vou embora. Tchau, tchau, tchau. A gente vai dividir essa armadura. Não vai nada. Vamos lá, vamos lá, Luan. Vai. Tchau, tchau. Ah, é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, cara. Ai, tá bom. Passa a metade da armadura. Tô brincando, Luan. Tá bom, vamos dividir a armadura. Pronto. Vamos lá. Vamos embora então, lá. Nitro, isso não tá muito justo, não. Tô brincando com você. Me dá a bota aí, vai. Vamos dividir aqui, ó. Pega a calça. Eu vou pegar aqui a bota. Você pega... É, tanto faz aqui. Peguei o caçapete aqui. Vamos lá agora aqui. Somos metade e metade aqui. Vem comigo, Luan. Olha, a gente precisa encontrar a base do Sr. Fritura. Agora, aonde que pode ser a base do Sr. Fritura? Você tem alguma ideia, Luan? Eu acho que não é pra cá, não. Por quê? Eu acho que não é pra cá, não. Porque tem uma placa falando que não é nessa direção. Ali, ó. Como assim? Base do Sr. Fritura não é nessa direção. Luan, você é tonto, cara. Com certeza é por essa direção. Não é pra ir, Nitro. Mas tá falando... Ele tá falando... Ah, ele tá falando... A placa não é. Luan, mas por que você não me segue, cara? Só vem comigo, cara. Eu tenho certeza que é por aqui. Você tá falando que não é aqui? Com certeza é aqui, cara. É nesse buraco? Eu tenho certeza aqui, olha. Vamos lá! Esse buraco não! Ai, Luan! Cuidado, cara! Tá legal. Vem comigo, Luan. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma espada aqui, ó, já. E assim, o duro que a gente tá meio impossibilitado de brigar tão bem. Então vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Anda... Ah, vai. Andando, hein. Vamos lá. Luan, cuidado no mesmo... Ai, meu Deus do céu. Ai! Para de andar rápido! Você que tá andando muito lerdo! Ai, tá legal. Vem comigo. Vamos lá. Ah, aonde pode ser a base? Então, não sei. Deve ser essa direção. Ô, Nito! O que foi? Tem uma fábrica escrito. Fábrica de batata frita. Então, mas aí é onde ele trabalha. Mas não necessariamente é onde é a base dele, entendeu? Então, a base dele deve ser em outros lugares, talvez. Ah, deixa eu ver. Por aqui não é. Por aqui também não é. Beleza. Ah, deixa eu ver. Tem alguma... Ele tem base? É, sei lá. Ele deve ter base, né? Se tem a base do Sr. Fritura, deve ter um lugar, assim... Aqui não é a base do Sr. Fritura. Luan, chama! Ai, não é aqui. Não é aqui. Ai, cara, Luan, com certeza é aqui. Deve ser lá, ó, no canil. Não, o que canil? O que é, Luan? Ela é literalmente um canil. Não tem nada demais ali. Tem até um cara dormindo ali. O Sr. Fritura é um cachorro. Isso mesmo. É, realmente, aquele é um cachorro de pilantra mesmo. Tá legal. Ô, Luan, vamos entrando aqui, então? Ih, Luan, eu tenho quase certeza que é esse lugar. Repara, tem uma porta ali, Luan, com certeza é ali. Deve morar... O Lanterna deve morar aqui. Ah, entendi. Vai, vamos lá, então, Luan. Bora, bora simbora. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos nessa. Cuidado, Luan. Cuidado, Luan. Vamos lá. Ai! Luan! Ai, caraca! Agora foi você que entrou muito lento. É, realmente, aqui. Olha a minha cara aqui. Eu tô parecendo um, sei lá, um Homem-Formiga. Não sei o que é isso aqui. Ah, já tá parecendo... Ah, já assistiu o filme do Homem-Formiga? Eu acho da hora. É, da hora mesmo. Tá legal. Ó, Luan. Vamos ver como é que a gente vai passar por aqui, cara. Meu Deus do céu. É o parkour, não. Ah, não. Luan, cuidado. Cuidado. Ai. Ai. Consegui. Consegui aqui. Ai, meu Deus. Ai. Você chegou ao ponto muito longe. Ó, Luan, eu não entendi uma coisa, cara. Você reparou que, assim, é uma distância específica de blocos, aparentemente? É, aqui, olha. Parece que é uns... Ó, tem... Ó, quatro blocos do dentro. Um, dois, três, quatro. Quatro. Beleza. Sim. Ai. É, aparentemente é no quinto bloco que a gente é atraído um pelo outro aqui e a gente tem que voltar algemado um pelo outro. É, pois é. Vai, Neto. Não precisa fazer parkour nada. É só seguir a escadinha aí, ó. Boa ideia, boa ideia, Luan. Realmente é uma boa ideia. Cara, que negócio que esse tá saindo ali de fritura? Você reparou? Eu tô com a fritura aí e parece meio burro, né? Sei lá. É, ele fez um parkour meio tonto. Ele fez um parkour com burlagem. Mas ele é tonto, Luan. Ele é tonto. E, Luan, falando nisso... O quê? Você trouxe o lança bolhas pra acabar com ele? Cara, porque é a única parada que acaba com ele. Então, assim... Como assim? Você acha que sim, Luan? Meu Deus do céu, como assim? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí. Opa! Tem um monstro de fritura aqui, Luan. Fecha um minuto. Pera. Calma aí, calma aí. Ah, ele tá ali na nossa frente, Luan. É um monstro de fritura. Pera. Pera. Deixa eu ver aqui. Eu roubei algumas coisas de lá. Você... Você o quê? Você roubou as coisas de lá. Luan! Não. Você pegou uma coisa do mercado, Luan? Deixa eu ver aqui. Não, não peguei. Aqui, ó. Cara, eu vou falar pro seu Joca. Seu Juca. Sei lá também o nome dele. Não, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Luan, aqui. Luan, vem comigo, Luan. Ai, eu tô com bolha. Ai, cuidado. Meu Deus do céu, cuidado. Luan. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma aí, Luan. Cuidado pra eu morrer. Se eu morrer aqui agora, a gente vai voltar no começo, eu acho. Sei lá. Onde vai voltar? Ai, meu Deus. Cuidado. Toma. Cuidado. Toma. Toma aqui. Ai. Fui derrotado. Velho, eu tô longe, batalhão. Seu âncora. Seu âncora. Ai, Luan. Luan, Luan do céu. Cara, a gente voltou tudo, Luan. Voltou tudo. Meu Deus do céu. Vem comigo, vem comigo. Ai. Ai. Cara, só me segue, Luan. Só me segue, cara. Ai, meu Deus do céu. A gente voltou tudo, tudo do zero. Cuidado, cuidado. Vamos lá. Vai, vem correndo comigo. Cuidado. Cola aqui. Cola correndo comigo, Luan. Vamos lá. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Vamos nessa, vamos nessa. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, que a gente tem que voltar pra base. Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 ai. Tá legal. Vamos chegar até... Cuidado, Luan. O que foi? Cuidado. Eu acho que é meio fácil, né, passar de novo. Não, eu espero que sim, né? Que a gente consiga de novo. Tá, ó. Conseguimos uma vez. Eu acho que na segunda vai ser mais fácil. Sei lá. Já vem comigo aqui. Ó, e também a gente... É bom pra testar uma coisa, né? Que assim, deu pra reparar que independente da distância, a gente vai ser atraído um pelo outro. Você percebeu? É, pois é. Pois é. Pelo menos isso, né? Dá pra passar por aqui. Não, pelo menos isso o quê? Ah, o teste, né? Pelo menos... Né? Porque não é nada legal, não. Tá legal, Luan. Vamos lá enfrentar de novo, cara. Que medo. Vamos lá. Vamos lá, que ele tá recuperando a vida esse danado aqui. Vem cá, sem vergonha. Isso. Ele já recuperou uma boa vida dele. Ah, que bom pra trás. Toma aqui. Toma aqui. Toma, sem vergonha. Cuidado. Toma aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, foi mal. Ai, velho. Eu fui... Ah, eu tô faltando. Aí, ó. Por menos isso. Boa. Graças a Deus aqui, ó, parceirão. Toma aqui, seu monstro de fritura sem vergonha. Toma, toma essa bolhada. Toma aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ó, eu não tenho dúvida de... Ai, que é esse o lugar certo pra gente pegar ele. Vamos lá. Toma, toma aqui. Toma. Conseguimos. Derrotamos esse, Luan. Tá. Ô, Luan, passa o lança bolhas pra mim, que eu vou usar ele pra acabar com os bichos. Olha isso o quê. Você tem dois? Você tá o menorzinho. Eu tenho. Tanto faz aqui. Pode dar qualquer um. Só soltando bolha, tá bom. Tá, vamos lá, vai. Ah! Que bicho é esse? São mini friturinhas. Ai, toma. Ai, ai. Luan, vamos lá, Luan. Toma essa. Cara, são mini frituras. Toma aqui. Toma. Toma. Ai, meu Deus. Toma. Caraca. Mas essa pilantra... Bem... Eles são bem fraquinhos, pelo menos. Toma aqui. Luan, cuidado, Luan. Tá legal. Olha. Ai, meu Deus do céu. Toma aqui, boa. Lança bolhas. Lancei tudo aqui eles pra cima. Preocupa não. Você tá gostando do meu lançador de bolhas? É, é. Ele tem que ser usado aqui, né, Luan? Eu não sei se você... Eu não sei se você... Você inventou lançar bolhas, Luan. Eu que inventei. Tá bom, Luan. Tá bom. Aham. Tá, mas olha só, cara. Uma coisa que... Uma coisa que... Olha isso. Tipo assim, com a lança bolhas, eles ficam muito mais fracos. Você parou? Ai! Ai! Cuidado, Luan. Cuidado. Meu Deus do céu. Eu tô no bloco. Você me fez no bloco. Toma aqui. Acabei. Pronto. Detonamos aqui os friturinhas. Cadê você? Eu tô preso no bloco. Você tava preso dentro do bloco? Tá legal. Luan... Peraí. Véi. Opa. Eu tô sentindo uma coisa aqui por trás, Luan. Parece que tem alguma coisa aqui muito perigosa na frente, cara. Eu senti essa calça. Vai, vamos lá. Três, dois, um e... Luan! Ele mesmo! É o seu friturão próprio! Luan! Meu Deus do céu! Tá, eu sou... Frita ele! Frita ele! Eu sou de fora dele aqui. Tá quietinho, sua fritura? Vamos lá, quem tá... Toma! 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 Safado! Aqui, Toma! Toma! Você pode devolver a nossa... A nossa liberdade. Eu quero ficar livre! Também. Toma aqui. Ele tá na parede. E comer muita, muita pizza! E comer muita batata também. Toma aqui, seu friturão. Pizza de batata! Sem vergonha. Pizza de batata, perfeito. Perfeito aqui, ó. Pizza com massa de batata também. Exatamente. Vamos lá aqui, seu vergonha. Bolhas! Toma aqui! Quando você mistura bolhas dele aqui, você fica muito mais poderoso. E você consegue acabar com a raça dele. Então, fritura, sem vergonha. Toma isso! Toma! Toma! Toma aqui! Toma! Vamos lá! Cara, força pra colocar uma bolha nele pra ele ficar limpinho! Joga uma bolha nele pra ele ficar super limpo, Lua. Boa, perfeito! Vamos lá aqui, toma! Sem vergonha nenhuma! Toma aqui! Ótimo! Você vai ficar todo ferrado. Acabamos com ele. Acabamos? Ai, detonamos. É claro, com a ajuda das bolhas, eu acho. E ele tava meio quieto. Será que ele era um clone ou alguma coisa do tipo? A chave! Luan, eu acho que essa daqui é o que a gente precisa pra se libertar. Pera, vamos dar uma olhadinha? Eu tô com ela aqui agora. Tá, chega perto aqui, Luan. Chega perto. Deixa eu ver se a gente consegue... Ai, ai, ai! Eu tô... Eu tô de boa? Calma aí, Luan. Pera, pera um segundo, cara. A gente tá desagel... Desalgeomado? Como é que fala? Desagelmado. Desagel... A gente não tá com mais algema. Exatamente. Tamo sem algema, Luan. Mas... É isso. Tô com medo. Calma aí, Luan. Pera aí. Com medo de quê? Ainda tá funcionando. Vamos testar aqui, vai. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Ufa, Luan. Realmente... Calma, calma aí. Tá legal. Não abusa também, Luan. Tá, mas aparentemente conseguimos ir... E... Bem... É, perfeito. Agora eu vou comer uma pizza. Vamos comer uma pizza de batata, Luan? Melhor ainda, né? Eu vou ser junto. O que você acha? Eu acho que sim. Pizza de batata frita, batata palha... Então, beleza. Então, beleza. Vamos lá fazer isso, meu parceirão. Bora simbora. Ha, 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 ha.